Enfermagem obstétrica e neonatal em diferentes contextos de cuidado. Nessa aula nós vamos falar sobre a atuação dos enfermeiros obstétricos e neonatais em cenários diferentes, em contextos diferenciados. A enfermagem obstétrica e neonatal é uma especialidade da enfermagem e se concentra no cuidado de mulheres grávidas, parturientes e recém-nascidos e seus familiares. Essa área da enfermagem é altamente versátil e pode ser praticada em diversos contextos de cuidados, cada um com suas próprias características e desafios. A seguir discutiremos detalhadamente a enfermagem obstétrica e neonatal em diferentes contextos de cuidado. Hospitais e maternidades Este cenário, mais comum para os enfermeiros obstétricos e neonatal, eles trabalham em unidades de obstetrícia, parto e pós-parto, bem como em unidades de terapia intensiva e neonatal. As responsabilidades incluem cuidados durante o trabalho de parto, parto, assistência a recém-nascidos, amamentação e educação para a maternidade e acompanhamento no pós-parto. É realmente o cenário mais comum, mais conhecido, essa atenção em maternidades, assistência ao parto e atendimento de urgência e emergência. Durante o trabalho de parto, as enfermeiras obstétricas desempenham um papel ativo no suporte a mulheres, elas monitoram os sinais vitais, auxiliam nas técnicas de respiração e relaxamento, administram medicamentos, auxiliam a equipe médica quando é um parto de alto risco, quando é um parto natural de baixo risco, as enfermeiras podem produzir esse parto do início até o final, sem nenhum problema, e garante que seja um parto seguro e saudável. Clínicas de pré-natal Os enfermeiros obstétricas podem trabalhar em clínicas de pré-natais, onde fornecem cuidados de rotina para as mulheres grávidas, realizam exames físicos, monitoram o desenvolvimento fetal, oferecem aconselhamento e educação pré-natal e encaminham para especialistas quando necessário. Essa assistência pré-natal pode ser realizada em clínicas e também em consultórios de enfermagem. As enfermeiras obstétricas podem estar fazendo esse pré-natal de baixo risco de forma plena. A enfermagem obstétrica desempenha um papel fundamental durante a gravidez, fornece cuidados pré-natais, isso inclui a realização de exames de rotina, monitoramento, desenvolvimento fetal, orientação sobre nutrição, estilo de vida saudável e educação e os cuidados durante a gestação. Cuidados domiciliares Alguns enfermeiros obstétricas e neonatais prestam cuidados em casa, fornecendo assistência gestante ao recém-nascido em seu ambiente familiar. Isso pode incluir visitas após o parto, avaliação ao recém-nascido e apoio à amamentação. E também o parto domiciliar. Algumas mulheres optam pelo parto domiciliar e esse parto, quando é uma gravidez de baixo risco, a gravidez de risco habitual, esse parto pode ser conduzido pela enfermeira obstétrica de forma segura. Centros de parto Alguns enfermeiros trabalham em centros de parto, onde as mulheres de baixo risco têm a opção de dar à luz fora do ambiente hospitalar. Fornecem cuidados de parto, assistência ao parto natural e apoio emocional. Esses centros de parto, ou casa de parto, geralmente são administrados, conduzidos por enfermeiros, e são realizados partos de maneira humanizada, são oferecidos à mulher cuidados não farmacológicos para alívio da dor, terapias diferenciadas para esse momento do parto. Unidades de terapia intensiva neonatal Nas UTNs, os enfermeiros neonatais cuidam dos recém-nascidos e prematuros com condições médicas graves. Eles monitoram os sinais vitais, administram os tratamentos médicos, coordenam cuidados interdisciplinares e apoiam as famílias. Os enfermeiros neonatologistas têm uma função especial nas unidades de terapia intensiva, para fazer um trabalho muito integrado com a equipe médica, são responsáveis por a implantação de alguns catéteres, têm uma função bem qualificada e diferenciada nas UTNs. Salas de cirurgia Os enfermeiros obstétricos podem trabalhar em salas de cirurgia durante cesarianas e outros procedimentos cirúrgicos relacionados à obstetrícia. Eles auxiliam os cirurgiões e garantem a segurança da mãe e do bebê durante o procedimento. A cesariana Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A Ana é um procedimento médico e o enfermeiro está ali auxiliando esse procedimento. Ele vai estar ali preparando todo aquele ambiente, responsável por deixar todo o material preparado, dar suporte à mulher a tentar a administração das medicações, a verificação dos sinais vitais e o monitoramento do procedimento. Educação e pesquisa. Alguns enfermeiros obstétricos e não natais se dedicam ao ensino e à pesquisa. Eles educam futuros profissionais da enfermagem e conduzem pesquisas que melhoram os cuidados obstétricos e não natais. É uma área também de muita prangência na enfermagem e na educação. O enfermeiro pode estar dando aula em cursos, faculdades, escolas técnicas. Também atuando em pesquisas na área administrativa. É um crescimento muito grande dos cursos hoje em dia, de enfermagem e as pós-graduações. E o enfermeiro ensina o enfermeiro. O que tem maior vivência, maior experiência, vai ensinando quem está começando. Telemedicina e consultoria. Os avanços na tecnologia... Com o avanço das tecnologias, enfermeiros obstétricos e não natais podem oferecer consultoria à distância por meio de telemedicina. Isso permite que eles alcancem pacientes em áreas remotas e forneçam orientações à equipe de saúde local. Essas monitorias podem ser feitas à distância. Hoje em dia, pela internet, os pacientes podem ser acompanhados, podem ser orientados quanto a tratamentos. Se essa monitoria, essa consultoria da amamentação também já é feita à distância, tirando dúvidas. A tecnologia hoje em dia nos permite fazer isso. E é uma área que tem crescido muito essa monitoria à distância. E é uma área que tem um crescimento previsto bem grande. Programas de saúde pública. Os enfermeiros podem trabalhar com programas de saúde pública relacionados à maternidade e à saúde neonatal. Eles desenvolvem e implementam programas de educação, rastreamento e intervenção para melhorar a saúde materna e neonatal em comunidades. Os programas de saúde pública vêm do pré-natal, o puerpério, os programas de vacinação, tanto da mulher quanto da criança, do recém-nascido. É feito geralmente em unidades de saúde pública, onde o enfermeiro faz todo aquele trabalho de rastreamento da comunidade, de visitação, busca ativa dos RNs, das gestantes. É um trabalho bem intenso e que traz muito retorno para a saúde pública. Cuidados em situações de emergência. Os enfermeiros obstétricos e neonatais podem ser chamados para fornecer cuidados em situações de emergência, como desastres naturais, acidentes e pandemias. Eles devem estar preparados para lidar com situações desafiadoras e fornecer cuidados de qualidade em circunstâncias difíceis. Os enfermeiros obstétricos e neonatais são enfermeiros. Então, em casos de desastres, toda a enfermagem é convocada. Independente da especialização, você é enfermeiro. E nesses casos graves que podem ocorrer, o enfermeiro for convocado, independente da especialização, ele vai ser chamado para colocar a mão na massa aí. Independente do contexto de cuidado, os enfermeiros obstétricos e neonatais desempenham um papel vital na promoção da saúde materna. Eles devem estar atualizados com as melhores práticas de diretrizes e éticas e regulamentações locais para fornecer cuidados seguros e eficazes. Além disso, a comunicação eficaz e o apoio emocional são essenciais para ajudar a estabelecer uma relação de confiança com pacientes e suas famílias durante momentos críticos da vida delas. Essa atualização é contínua. A saúde está sempre em movimento. Todo dia aparece uma novidade, uma técnica nova. Então, é importante que o enfermeiro, não só o enfermeiro, mas todo profissional de saúde, esteja sempre se atualizando nas mudanças das diretrizes, trazendo as técnicas novas, equipamentos novos que surgem no mercado, sempre fazendo novos cursos, participando de congressos que trazem novidades. Isso é importante para o enfermeiro estar atualizado e sempre prestar a melhor assistência. A enfermagem abrange uma ampla gama de atividades e contextos variados, visando sempre proporcionar convidados abrangentes e de forma holística às mulheres durante a gestação, parto e pós-parto, contribuindo assim para a saúde materna e neonatal. Essa foi a nossa aula. Nós terminamos aqui. Falamos um pouquinho dos campos que o enfermeiro pode estar atuando. A enfermagem tem crescido muito. São muitas áreas de atuação, muitas variações. O enfermeiro pode escolher trabalhar tanto na rede hospitalar, como também na educação, na área administrativa, de pesquisa. E isso é muito bom, que a enfermagem vem crescendo a cada dia mais. Gente, aguardo vocês. Até a próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda por Sônia Ruberti